A virtude de uma mulher chamada Rispa. No capítulo 21, do segundo livro de Samuel, conta a história dessa mulher. A Bíblia diz que houve fome sobre a terra no tempo de Davi. Três anos de fome. Davi buscou a Deus para ter entendimento do porquê daquilo estava acontecendo. Davi percebeu que aquele, que aquela fome, que aquela seca não era natural. Não era algo normal. Ele sabia que havia uma questão espiritual por detrás disso. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa assim, que disse assim. Se um cavalo de corrida ganhar uma vez, pode ser sorte. Se ele ganhar a segunda vez, pode ser coincidência. Mas se ele ganhar a terceira vez, aposta nele. Se você vê um acontecimento na sua vida, que vem perdurando. E esse acontecimento vai perdurando. E você vem pensando que aquilo é normal, que aquilo é natural. Você já começa a pensar também que aquilo pode ser um problema espiritual. Quando uma coisa começa, amada, a ser repetitiva na vida da gente, há uma possibilidade que haja ali uma legalidade espiritual que está dando legalidade para aquilo acontecer. Nós precisamos considerar isso na vida espiritual. Davi considerou isso, essa fome, essa seca, não é normal. Existe algo espiritual por detrás disso. O que Davi fez? Foi consultar a Deus. O que era consultar a Deus? Davi foi ler a palavra do Senhor. E ele descobriu que aproximadamente 500 anos antes dessa seca, desta fome, Josué tinha feito um acordo com um povo chamado Gibbonitas. De que não os destruiria, enquanto o povo de Israel estivesse sobre aquela terra. O tempo passou, veio Saúl, rei de Israel. E Saúl ficou incomodado com a presença dos Gibbonitas. Inclusive o texto diz, Saúl no zelo pelo povo de Israel. Ou seja, achando que estava fazendo algo bom, mandou exterminar os Gibbonitas. Ou seja, ele quebrou a aliança. Ele quebrou o voto. Que Josué tinha feito lá atrás. Quando Davi consulta a Deus, ele fala, meu Deus, é isso. Saúl pensando que estava fazendo algo bom, acabou fazendo algo ruim. E atraiu sobre nós essa maldição. Não vamos ter que fazer alguma coisa. E Saúl foi até os que restaram dos Gibbonitas. Porque restou pouquinha gente. E perguntou para ele, o que está acontecendo com a gente é algo espiritual. O que é que precisamos fazer para restituir vocês do prejuízo que vocês tiveram? Aí o líder do Gibbonita diz assim, olha só gente, eu não quero nada de valor da casa de Saúl. O que eu quero? Eu quero que eles sacrifiquem sete pessoas. Por aquilo que eles fizeram. Davi disse, assim será feito. Assim será feito. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda Bíblia, preste bem atenção, toda Bíblia aponta para um só assunto. assunto. De Gênesis, Apocalipse, a Bíblia aponta para um só assunto. A cruz de Cristo. Toda Bíblia, quando você vai estudar a Bíblia, você percebe a cruz de Cristo. Nesse acontecimento, para que acabasse uma maldição e um povo, que seria o povo de Israel, sofresse sobre a terra e morresse muita gente, um inocente teve que pagar pelo culpado. Já apontando assim, aquilo que está lá em Gálatas 3,13. Que Cristo levou sobre si toda a maldição que era contra nós, fazendo-se maldito em nosso lugar. porque está escrito maldito aquele que for pendurado no madeiro. Lá na cruz, Jesus atraiu toda a maldição que era contra nós. Lá na cruz, amado, todos os erros, todos os pecados que nós cometemos, foi atraído por aquele inocente morrendo na cruz. E assim, anulando a maldição do pecado que está sobre nós. E esse acontecimento mostra para nós uma atitude sensacional dessa mulher. Quando o Saul chega na casa, perdão, quando o Davi chega na casa dos descendentes de Saul, havia uma mulher chamada Merabe, filha de Saul. E Davi foi lá e pegou cinco filhos dela. quando aconteceu isso, quando Merabe deu seus filhos e Saul disse o porquê estava acontecendo aquilo, um preço pelo erro de Saul precisava ser pago para que a maldição fosse interrompida, aquela mulher disse não tenho mais o que fazer. Merabe simplesmente aceitou o fato de que a maldição precisava ser paga e ela não tinha mais nada o que fazer. eu não posso fazer mais nada. Amado, sempre há algo que pode ser feito. Sempre há algo que pode ser feito. Sempre há algo que pode ser feito para a restauração da sua família. Sempre há algo que pode ser feito para o seu milagre acontecer e haver uma cura na sua casa. Sempre há algo que pode ser feito para que você seja restaurado financeiramente. Sempre há algo que possa ser feito para que você possa ter os seus filhos de volta para a sua casa e vir aos pés do Senhor. Sempre há algo que pode ser feito. Uau! rispa! Ela não aceitou a situação. Ela disse os meus filhos não podem ficar no opróbrio que é uma vergonha difícil de ser tirada. Os meus filhos não podem ser aqui apenas frutos de uma maldição. Eu preciso atrair a justiça de Deus sobre a minha casa. Amados, os filhos de Merabe e de rispa foram lançados no lugar e colocados para serem apodrecidos ao léu. aquela mulher vai se veste de pano de saco. O que é vestir de pano de saco? Vestir de pano de saco, querido, é aceitar a sua humilhação. É a maior atitude externa que uma pessoa pode demonstrar de humildade. e humildade, amado, deixa eu explicar para você. Humildade é quando você reconhece que aquilo que aconteceu é legal. Aquela consequência é fruto talvez de algo errado que você cometeu. E você humildemente reconhece isso e se dobra aos pés do Senhor em arrependimento para mudar aquela situação. primeiro passo para mudar qualquer situação na nossa vida chama-se arrependimento. E o arrependimento genuíno ele é fruto de uma humilhação. Você precisa vestir sua alma e seu coração de pano de saco para atrair o favor de Deus sobre a sua vida. Nós temos uma história no livro de Jonas quando Jonas foi a Nínive pregar uma cidade maldita uma cidade de homens perversos e Deus disse eu vou destruir essa cidade quando Jonas começa a pregar aquela cidade o povo de Nínive se arrepende dos seus pecados cobre-se de pano de saco joga cinza sobre suas cabeças declara um jejum para toda a nação dizendo assim quem sabe Deus se arrependerá do mal que disse que faria e não faz o arrependimento dos Nínive daqueles malditos homens miseráveis homens perversos homens mas o arrependimento deles a humilhação deles atraiu o favor de Deus e Deus não destruiu e não fez o que disse que faria olha o poder da humilhação olha o poder do arrependimento rispa cobriu-se de pano de saco e disse quem sabe eu reverta essa maldição que está sobre o meu filho e tiro o opróbrio que está sobre eles rispa foi para cima da rocha amado há uma rocha mais alta do que eu há uma rocha mais alta do que eu rispa se lançou na rocha e disse eu vou colocar na rocha a minha segurança o meu refúgio a minha fortaleza é aqui na rocha que eu vou me sustentar é aqui na rocha que eu vou me colocar e vou dizer Deus ouve o meu clamor seis meses aquela mulher na rocha amado há uma rocha maior do que você essa rocha chama-se Jesus quando você se lança Jesus quando você deposita sua confiança em Jesus quando você recorre a Jesus e fala Jesus olha o que eu estou passando Jesus olha o que eu estou vivendo Jesus eu reconheço que eu contribuí para esse acontecimento humildemente eu chego a sua presença humildemente eu me arrependo dos meus pecados humildemente Deus eu reconheço que preciso mudar mas o Senhor é a minha rocha eterna o Senhor é o meu redentor o Senhor pode reverter essa situação o Senhor pode mudar o meu opróbrio o Senhor pode cessar a minha vergonha há uma rocha mais alta do que eu quem acredita diz glória a Deus essa rocha é Jesus essa rocha é Jesus a nossa vida não faz sentido sem Jesus o nosso caminhar não faz sentido sem Jesus ele atrai toda a maldição que era contra nós sabe amada que ele mais viu o pecado que você possa imaginar aquela situação mais horrível que você possa pensar Jesus tem poder para mudar Jesus muda rispa foi sobre a rocha sabedoria há uma rocha mais alta do que eu há um que pode fazer o que eu não posso fazer há um que pagou um preço que eu não podia pagar há um que atraiu a maldição que eu dei legalidade para se instalar há um que pode reverter reverter a rocha mais alta do que eu por seis meses extraordinário seis meses aquela mulher ficava expulsando os bichos de dia os corvos que vinham tentar picar e os corvos eles iam direto no olho a parte mais mole do corpo humano eles começam a picar o olho começam a picar o olho e eles falaram não você não vai roubar a visão que eu tenho para a minha família você não vai tirar os projetos que eu construí para a minha casa não vão embora corvos você não vai roubar aquilo que eu vim construindo para meus filhos para minhas futuras gerações você não vai tirar a visão que eu tenho para a minha casa não permita que os corvos tirem a visão dos projetos que você tem para a sua vida salmo 127 eu disse aqui recentemente os filhos são herança do senhor bem-aventurado aquele que enche dele a sua aljaba não será envergonhado quando estiver na presença dos seus inimigos amados nossos filhos as nossas filhas as nossas crianças os nossos adolescentes precisam ser defendido por nós os animais selvagens não vão devorar os corpos dos meus filhos na noite aquela mulher é seis meses não tinha um sono de cinco minutos seis meses sem comer as suas forças se definhando o seu emocional destruído e ela só dizia uma coisa eu estou sobre a rocha e enquanto eu estiver aqui enquanto eu estiver aqui esses bichos não tocarão nos meus corpos dos meus filhos e amada impressionante ela não defendeu só os seus filhos ela defendeu também os filhos de Merave que estavam juntos a atitude dela foi extraordinária ela tomou a responsabilidade de lutar pelos seus e também para aqueles que nem eram seus eu não vou deixar a minha família ser consumida pela podridão deste mundo uau gente está chegando a hora e o momento eu preciso falar sobre isso que nós precisamos tomar um posicionamento mesmo espiritual para defender a nossa casa contra os invasores deste mundo contra os corvos e os animais que comem à noite preste atenção queridos em tudo que os seus filhos estão assistindo preste atenção amado do que eles estão se alimentando por favor vá sobre a rocha que é Jesus mas também faça o seu papel que de dia e de noite não permitir que nada venha atacar a sua família uau a bíblia diz foi dito a davi meu deus davi rispa já está há seis meses sobre a rocha não permitindo que nada toque os seus filhos foi dito a davi a perseverança daquela mulher impressionou davi sabe amados se não fosse dito a davi aquela mulher morreria junto com seus filhos naquela rocha e a pergunta crucial que eu faço para você hoje até que ponto você está disposto a ir para manter sua fé em Cristo Jesus para fazer da sua fé algo inegociável até que ponto você está disposto a sofrer por causa do evangelho evangelho não é oba oba evangelho é algo extraordinário evangelho é vida evangelho é a única razão da nossa existência não faria sentido nós aqui hoje sem o evangelho até onde você está disposto aí foi dito a davi rispa está na rocha há seis meses detalhe até aquele momento a praga não tinha cessado até aquele momento a chuva não tinha caído davi não entendia o que está acontecendo o que precisava ser feito eu o que precisava ser feito eu o que precisava ser feito eu fiz amados deixa eu falar uma coisa para você os nossos pecados exigiram a morte de inocentes os nossos pecados exigiram a morte de inocentes mas a justiça de deus não permitiu que a morte o segurasse a justiça de deus ressuscitou jesus davi estava compreendendo sobre o preço que precisava ser pago mas ainda não estava entendendo a justiça de deus porque a justiça de deus não vai permitir que o pecador fica no pecado porque o preço foi pago o sangue foi derramado mas o túmulo está vazio a justiça de deus ressuscitou jesus quando davi quando davi soube disso falou vai lá pega os corpos dos filhos dessas mulheres enterre junto no túmulo de saúl e de jonatas não permita mais que eles sejam opróbrios não permita mais que eles sejam expostos animais que comem de dia e de noite não permita mais essa vergonha sobre rispa e por lá pegaram o rispa vem filha nós estamos recolhendo os corpos dos seus filhos vem filha não precisa mais ficar sobre a rocha vem filha o preço já foi pago e a justiça de deus vem sobre você os seus filhos estão sendo agora honrado junto com o túmulo do rei saúl vem filha amados eu tenho convicção de uma coisa a justiça de deus não falha a justiça de deus não falha naquele momento a chuva desceu e a praga cessou porque o que o que